Sejam bem vindos ao meu canal sou o senhor Billy ou somente Billy antes de começar esse vídeo já vou deixar bem claro que eu não vou dizer onde é que tá lá a localização correta do joão desvaldo eu apenas vou dar uma dica aqui e vou dar vou deixar alguns links e falar algumas coisas que provavelmente vão ajudar você descobrindo é que tá é difícil bem difícil tá muito bem escondido mas dá para achar é primeira dica que eu vou dar não vou dar né me passar essa essa dica é que no começo do game ele o joão desvaldo tá te observando isso pode ter te entregar um pouco mas depois que você descobri vai fazer bastante sentido é outra dica que me passaram também um desenvolvedor ainda que passou que no caminho para tu fazer a a conquista do mecânico você passa por ele com duas dicas aí muito valiosa eu vou deixar aqui na de fundo aí tá rolando a minha minha gameplay enquanto tava procurando algumas horas desse vídeo aqui eu consegui descobrir que tava eu joguei é 30 horas até eu vou descobrir 30 horas e uns quebrados vou deixar aqui na descrição do vídeo é os links da da live da da milagamer linux eu achei ela no twitter é num post do jones valdo e eu persegui ela até eu achar alguma informação do jones valdo bom eu achei algumas lives que os desenvolvedores estavam presente e eles deixaram algumas dicas e ficou gravado então quem quiser dar uma olhada vou deixar todos os links aí também vou deixar o link do twitter do fobia lá eu também comentei eles também deixaram dicas também vou deixar o link do discord lá no discord tem uma aba bem específica para os puzzles do jogo e lá eles também dão dica então tem muita dica é só pesquisar as lives da da milagre também tem tem umas umas dicas que ajudou bastante também tem no discord também tem não é fácil de achar bem difícil mas dá pra achar sim eu não vou dizer onde é que tá o local exato porque senão vai ficar muito fácil vai perder vocês vão perder o tesão de procurar ele não vai ter graça daí quando vocês acharem vocês vão rir sozinhos porque é legal é muito divertido bom era isso aproveite para dar uma força lá pra Mila é dê uma moral no discord no twitter do do fobia e é isso aí valeu e falou